A Suíça viu seus dois melhores serem derrotados no Masters 1000 de Monte Carlo. Roger Federer, número 2 do mundo, perdeu para o francês Gael Monfils por 2-7 a 0, com parciais de 6-4 e 7-6. Mais cedo, o búlgaro Grigor Dimitrov bateu outro suíço, Stanislas Vravinka. O número 9 do mundo foi derrotado por 2-7 a 0, com parciais de 6-1 e 6-2, em menos de uma hora de partida. Na próxima fase, Grigor Dimitrov vai encarar Gael Monfils, que leva vantagem no histórico sobre Dimitrov, com duas vitórias do francês contra uma do búlgaro.